E aí, menina, tudo bem? Como é que tá a vida? E a família tá bem também? A saúde tá ok? Seguinte, hoje a gente vai fazer exercícios. A gente vai usar uma coisa que todo ser humano tem em casa. Não sei se tá focando a minha cadeira pra vocês, mas é essa daqui, tá bom? Primeiro a senhora vai se alongar, tá bom? Pra senhora não se quebrar todinha durante os exercícios, tá bom, garotinha? Já tô morta só com alongamento, gente. Imagina quando eu terminar esse negócio. Esse exercício eu vou chamar de panturrilha agachada. Vocês vão adentrar aqui na cadeira, fingir que vai sentar, mas não vai sentar. Vai prender bem aqui, ó. E aí vocês vão agachar e depois levantar a panturrilha. É pra matar o ser humano mesmo, tá bom? Vamos lá. Ó, eu faço quatro séries de quinze repetições, ok? Vamos supor, o abdominal um, dois, três, quinze vezes, entendeu? E repito de novo quatro vezes. O próximo exercício vai ser o próximo exercício, eu não tenho mais como nomeá-los. Mãozinha, mãozinha. Agachou. Levantou. Levantou. Entendeu? Não quero mais. Próximo é um clássico. Acho que todo mundo já viu esse exercício na vida. Ui. Agora a gente vai terminar de matar e se enterrar de uma vez, que a gente vai fazer abdominais. Bufo. Bufo. É isso, gente. Vamos sair do sedentarismo, né? Se eu fiz os exercícios, qualquer pessoa pode fazer, porque eu sou a pessoa mais preguiçosa e sem vontade de fazer exercícios que eu conheço. Beijo. E vamos se exercitar até essa quarentena acabar, tá bom, garuchinha?